Conseguiu entrar na partida, Levati? Acabou de começar agora, nesse exato momento. Estou no chat do jogo. Não entendi nada, tu entendeu alguma coisa? Ah, me deixou com um de vida. Onde você quiser. Marca aí. Se a gente não passasse nada. Vamos lá. 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 Vamos lá pra frente. Jorge Farma... Farma mesmo, Jorge? Você farma como eu farmo? Esqueci o que a gente morreu? É aqui o depósito. Indo pra lá. Achou? É aqui, vem comigo aqui ó. Eu marquei, mas ela não... Eu tenho que entregar aí... Documentos internos da Shadow Company. Uma hora e meia pra fazer a porra da missão. Pega a arma aí Dona Sonic. Vamos entregar a arma lá pra poder diminuir o tempo pra você pegar o teu loadout. É só entregar a arma aqui. Arma de boot aí do chão, pega a arma e deposita lá. Arma e kit de reanimação, só que reanimação... O que é a besteirinha? Tá com a chave do cartão do porte aí? Tá caindo. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O inimigo é 12 horas Inimigos avançando Jogaram granada ali Inimigos avançando Porra, ele me acertou com a... Eu sei, minha querida, mas eu vou fazer o que? Eu não estou com uma arma boa para poder... Pede ajuda aí, sem revive sem nada... Não, mas segura para baixo, só segurar para baixo... Segura para baixo que vai aparecer... O cara passou para outro esquadrão e... Foda-se a gente... 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 Obrigado.